146 fuzileiros partiram esta quarta-feira para a base de Klaipeda, na Lituânia, a apenas 1.080 quilómetros da capital da Ucrânia, país europeu em guerra com a Federação Russa. O vosso destacamento para a Lituânia, no âmbito das medidas de tranquilização da Aliança Atlântica, reveste-se de particular significado pelos desenvolvimentos mais recentes que o nosso continente tem enfrentado nos últimos três meses. A guerra na Ucrânia, no seguimento da ilegal e brutal invasão por parte da Rússia, originou um novo ciclo para a NATO e para a arquitetura de segurança europeia. Este ciclo tem-se traduzido num reforço significativo da solidariedade aliada, em maior interoperabilidade e em níveis de prontidão superiores. Estamos mais unidos, mais prontos para novas missões e, por isso, também mais seguros. A atual missão já estava programada, mas foi antecipada devido ao atual quadro internacional no leste europeu, que é, nas palavras do chefe do Estado-Maior da Armada, complexo e marcado por um contexto de incerteza, sendo particularmente exigente. Decorridos três anos, desde a primeira missão, foi com especial agrado que recebi os maiores elogios do comandante da Marinha Lituana, há 15 dias, na reunião dos chefes das Marinhas da Europa, na Roménia, a informação que a Marinha Lituana vai criar uma força de fuzileiros à imagem do nosso corpo de fuzileiros. Acho que a diferença que nos caracteriza é a nossa flexibilidade e essa capacidade de nos adaptarmos a qualquer cenário. A questão da invasão da Ucrânia está presente entre os militares que partem para o flanco leste, com a ministra a admitir que o reforço das forças da NATO pode vir a verificar-se no futuro.